Esse é o tapa na cara quântico, é o momento em que você leva um tapa, um tapa que eu queria ter levado na minha vida para compreender o nosso processo de despertar de consciência dentro daquele universo que eu acredito como verdade. Esse é o meu universo, o universo daquilo que eu acredito que é a verdade da vida. O problema acontece quando nós iniciamos fazendo o processo de despertar, a gente inicia esse processo de mudança, porém, olha onde que a gente erra. Um dia o meu sonho foi ter um milhão, mas não foi de um dia para o outro que eu tive uma consciência de um milhão e que o universo colocou um milhão na minha mão. Eu tive que aprender a carregar um milhão nos braços. Então, o nosso erro está, se eu não tivesse a consciência milionária, eu iria estar até hoje reclamando que nada daquilo que eu fiz funcionou. Você quer ganhar um milhão, mas hoje você ganhou um real e você desprezou, e você negou, e você não percebeu. E aí, você jamais vai ter consciência para fazer um milhão, porque um milhão é feito de um milhão de um real. É aquele cliente que entrou no teu negócio, é aquele paciente que hoje você fechou, aquele único cliente que você teve no decorrer do mês, é ele que vai te levar a um milhão. Porque se você for grata por esse único cliente, ao ponto de sentir abundância por esse único cliente, você está pronta para ter abundância infinita. Do contrário, você é escassez, você é pobreza, você é miséria, você é falta, e o universo vai te dar mais miséria. Então, o que acontece com muitas pessoas, é que quando iniciamos um processo de reprogramação mental, um processo de mudança da nossa vida, mudando a polaridade da nossa mente, nós não estamos preparados para receber. Nós estamos focados no pedido, no pedido, mas não nos colocamos em posição de recebimento. Porque todos os resultados são comemorados, todos os resultados são aplaudidos, são festejados. O nosso cérebro, ele tem um sistema, que é o sistema Acumbis, que nós podemos fabricar as emoções de alta frequência, né? Nosso cérebro, ele tem um sistema de recompensa. A nossa mente consciente, ela quer respostas. Então, o aluno que está desesperado, que tem contas, que tem dívidas, ele ouve a minha história, ele gosta do meu conteúdo, tudo o que ele quer é fazer um treinamento fechado comigo, que é o holococriação, né? Então, o aluno, ele chega ali com milhões de perguntas. Por que eu criei isso? Por que isso aqui acontece na minha vida? Eu fiz as técnicas e não funcionou. E você vai se identificar com tudo aquilo que você já fez. Você lê um livro, você fez tal técnica, você fez milhões de cursos até hoje, mas não funcionou. Eu era a pessoa que ainda quando eu dependia do valor da minha consulta pra comer, né? Eu achava incrível, porque os meus pacientes, cada vez que eles voltavam pra um atendimento comigo de reprogramação mental, eles voltavam não num salto quântico, era duplo salto quântico. Era incrível o resultado de uma consulta pra outra. Só que eu era uma miserável atendendo eles, eu dependia daquele valor da consulta pra comprar comida pros meus filhos, né? Então eu comecei a chegar à conclusão do que estava errado no meu processo todo de expansão da consciência. E aí eu cheguei à conclusão que assim como o meu aluno, quando entra no curso, eu estava utilizando 5% do meu poder. E o meu paciente, por confiar em mim, utilizava 95%. É isso que vocês estão fazendo com a vida de vocês que um dia eu já fiz. Nós queremos respostas e nós achamos que a resposta de que eu fiz tudo e não deu certo, por que isso aconteceu comigo? Ou seja, o consciente, o consciente, o consciente, o racional. O consciente não altera a realidade. O teu cérebro racional, que quer saber, que quer entender, que tem perguntas, que tá confuso, que tem dúvidas, que não sei o quê, não muda a realidade. Tudo vai passar pelo entendimento quando você experienciar. Então é necessário sentir, é necessário viver como se fosse realidade, porque essa é a função do nosso emocional. Então eu não tenho que entender a técnica Hertz. Eu tenho que experienciar o que está acontecendo, eu tenho que experienciar de novo, eu tenho que experienciar de novo, eu tenho que experienciar de novo, porque a mudança acontece quando passa pelo corpo, porque o nosso cérebro, ele depende da sinestesia, do fisiológico, é a experiência que vai alinhar a congruência entre sentimento e entre pensamento e todos os meus autococriadores sabem disso. E aí você começa a alterar a tua realidade. E quando eu entendi que o meu paciente tinha resultados monstruosos e eu dependia daquele valor para comer, eu entendi a grande sacada da minha vida. Eu era uma miserável que sabia tudo. Eu sabia como sair de lá, eu sabia o que tinha que ser feito, eu ensinava isso. Mas eu não fazia nada. Eu sabia tudo. Estava tudo aqui no 5% do consciente, todas as técnicas, todas as teorias, tudo estava aqui, todos os estudos, mas o meu corpo não experienciava, era apenas consciente. E aí eu entendi que o meu paciente tinha resultados extraordinários. Por quê? Porque ele fazia aquilo que eu ensinava. E foi aí que eu criei a técnica Hertz, para quem não conhece. Eu escrevi um protocolo, um e-bookzinho, com umas 10 páginas, e todos os dias eu fazia aquelas técnicas. E através de todas essas técnicas, eu fui intuindo uma forma de fazer aquilo de uma vez só. E aí foi criado a técnica Hertz. E aí, eu também não dou um simples salto quântico. Eu dou um duplo salto quântico e a minha vida realmente muda. Gente, essa informação é uma informação de um milhão de reais. Se vocês realmente entenderam, é incrível a informação que eu acabo de dar para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.